Que os meus sentimentos estejam com você Grande momento! Linha G-Geek na área E aí galera, tudo beleza? A Lacraite Enfim, a Lacraite Galera, é assim ó Os dois episódios foram lançados e a gente vai trazer a resenha aqui no canal Porque agora somos um canal muito fã de Star Wars E eu assisti recentemente as duas principais trilogias Assisti Rogue One Assisti o Despertar da Força Que não é um filme ruim Mas a gente já sabe que já começa a abrir espaço pro Statement Woke Mas não é um filme ruim o Despertar da Força Porque ele usa muitos elementos das duas trilogias Aí você vai e assiste a Lacraite Cara, é um negócio completamente diferente galera Eu fico pensando, quando eu tava assistindo essa série Eu fiquei pensando num fã de Star Wars Mas aquele fã que já tá com 50 anos Que assistiu todos no cinema Que foi assistir lá o primeiro episódio número 4 Lá em 1977 E assistiu todos E tem a Millennium Falcon na sua mesa Assistindo essa malhação espacial Que coisa mal Que mau gosto, cara É uma série que você já vê claramente A roupagem, a estética, a Lacraite A gente separou alguns pontos aqui Que eu, como um cara que aprendeu Eu já admirava a estrutura Toda a grandiosidade de Star Wars Só que eu aprendi a gostar Depois de ver principalmente as duas trilogias iniciais Que são fabulosas E Rogue One também é um belíssimo filme Que vergonha, hein, cara Assim, umas cenas horrorosas Tem um pontinho assim que se salva Que a gente vai destacar também E também essa série, a Colite Ela abre brecha Pra comprometer a história A partir do episódio 1 E isso eu vou também querer conversar com vocês No final do vídeo Vamos lá, galera Aqui a gente tem todo o padrão Disney atual, né A gente tem tudo que a Disney vem trabalhando Não é absolutamente nada diferente Com o que a gente vem acompanhando Na Marvel, nos próximos Nos próprios catálogos da Disney Em live action Como Pinóquio Como Peter Pan E aqui a gente vem Pra Lucasfilm e Kathleen Kennedy Mais Disney Você não sente a ambientação do Star Wars Você tem vários problemas E quando a gente fala do Woke Que a gente sempre falou, né Que a Lacrati, ela tira a alma da obra Aqui é perfeito Você não sente nada Você parece que tá vendo outra coisa Você não vê um negócio do... Você não sente o universo do Star Wars Sabe? Parece uma... É uma outra coisa Você nem sabe meio que definir Mas é uma outra coisa E o Gabriel assistiu recentemente os filmes Eu já tinha assistido os três antigos E os três atuais Inclusive A Vingança do Sith Eu assisti no cinema E adorei aquele encantamento Aquela luta contra o Obi-Wan É fantástica A do Obi-Wan contra o Anakin Pra mim Pra mim A Vingança do Sith É o melhor filme dos seis Incrível Então assim É claro que você tem toda A inovação Que Star Wars fez parte Ali do começo Da ficção científica Dos efeitos especiais Mas assim Aqui Você assiste O Gabriel Malhação, cara Malhação? Você não tem menor Uma história infantil Uma história pífia Assim Um negócio podre Não tem profundidade Você não sente nada Assistindo Você não sente nada Porque os personagens É aquele velho problema Os personagens Eles são apresentados De maneira errada São mal desenvolvidos E você não sente nada Por nada Ali Fala assim Meu Beleza Porque a lacrata E o foco deles É a mensagem Então eles Eles fazem o resto De qualquer coisa O CGI Apresentar o desenvolvimento Dos personagens Toda a ligação A preocupação Em fazer uma ligação Com Tudo Sabe É Não é frágil A palavra Mas é Descartável Parece um negócio Descartável Assim Feito De qualquer jeito Aquela lição Que você Se o seu nome é Sei lá Se o seu nome é Saulo Que é com S Teve uma lição Que você esqueceu E a professora Tá chamando por ordem alfabética Você pega aquele do lado E faz de qualquer jeito Pra entregar Né Pera aí Pelo menos sem nota Eu não fico Esse é o resultado De acolite Pra mim Esse acolite Galera É uma caricatura Mal feita Do universo Star Wars A gente separou Alguns tópicos Pra gente conversar E a lacrate Já Ó Aqui ó Sabe quando você Pontua Cara Eu De verdade Enquanto eu assistia Eu pensava no Fã real Né Não o fã lacrate O fã real Assistindo aquilo Sabe Vazio Vazio Aí você coloca Um sabre de luz Ali Ó Tem um sabre de luz Pô meu Que coisa horrorosa E a minha opinião É o seguinte Tá A lacrate Só tá Ali ciscando Só conversando Calma calma A gente sabe Da estratégia Vai ter aquele episódio Que o negócio Vai esmigalhar Na cara Eu só tô esperando Isso É a mesma coisa De ralo É a mesma coisa Do last É a mesmíssima estratégia E do invasão secreta Mesmíssima estratégia Então eu só tô esperando A lacrate Ela só tá assim Ó Mas vai ter um momento Em que ela vai Vai ruxar com tudo Eu só estou esperando Esse momento Os caras colocaram Até o Ezra Miller Da Shopee É isso mesmo Ó Faz o seguinte pessoal Se você é novo Seja muito bem vindo Vamos juntos Vamos sofrer juntos Neste Alacrate Se inscreve no canal Ative seu sininho Deixe o seu comentário Se você já é um velho inscrito Toque aqui Dê o like Comenta Já faça o seu comentário Coloca o ponto Que você mais adorou Da série E o que você mais detestou Dê um pulo Na loja da linhagem Todas as camisetas Que usamos Estão disponíveis Na lojadalinhagem.com E se tá muito frio Aonde você está Saiba que nossos moletons Já estão a venda Vai lá Lojadalinhagem.com E é o seguinte pessoal Me respondam Algumas perguntas Como que a China Conseguiu manter vivo O comunismo Em pleno século 21 Você percebeu Como que a China Se desenvolveu Nos últimos anos Vocês perceberam Que a China Deixou de ser o país Da pirataria Pra ser o país Da tecnologia Você já parou Pra refletir Eles como um país Comunista Como que eles Conseguem ter Tanto dinheiro Todas essas respostas Serão respondidas No novo documentário Da Brasil Paralelo No dia 11 De junho De 2024 A Brasil Paralelo Vai lançar China Na sombra Do partido O mais novo Original Da Brasil Paralelo Exclusivo Para assinantes No mesmo dia A BP fará Um evento De lançamento Gratuito Em seu canal No Youtube Para falar Sobre os principais Temas Que envolvem A China atual E os bastidores Da produção Vocês vão fazer O seguinte pessoal Nesse QR Code Na tela Ou no link Na descrição Vocês vão se cadastrar Para receber informações Importantes Sobre este novo documentário Da Brasil Paralelo Não perca essa oportunidade Vamos lá pessoal Lembrando No final A gente vai trazer Um ponto específico Sobre o acolite Que pode de certa forma Comprometer ali O episódio 1 Tá? Então vamos lá Pela capa Você já toma um bait E já toma também Uma estética Woke Porque a estética Tá muito bem apresentada Na capa E tem um bait Porque a Carrie Animos A Trinity Eu vou avisar Para as pessoas aqui Que as nossas resenhas Aqui vão ser Com um spoiler Então se você Não assistiu Gui Dá uma piscadinha Aí no spoiler Então assim galera A Trinity Vamos chamar de Trinity Ela tem uma luta Até que interessante Eu gostei da coreografia De duas lutas Mas assim Jedi burro Burra ela É assim Uma coisa a gente Precisa destacar aqui Galera Foram apresentados Três Jedi Dois são muito burros Burros E inexperientes A Trinity Saca o sabre de luz Você percebeu Nesses dois episódios Que eles sacam Eles ativam O sabre de luz Tanto a Trinity Contra o Yord Mas eles não usam Não houve confronto Algum com o sabre Mais ativa Sabe por que? Para você fazer Aquele Aquela estratégia De De fazer uma massagem No coração do fã E tentar trazer O elemento Porque a gente sabe Que o sabre de luz É um elemento Importantíssimo Dentro Do universo Star Wars E antes de continuar Não adianta vir Com a Estratagema 32 A gente aprendeu Como é que está forando Não vem com Estratagema 32 De ficar colando rótulo Agora Pelo pouco que eu estudei Você que está mais Por dentro Desse universo E vocês também Fiquem à vontade No comentário Vocês são muito mais Especialistas do que a gente Podem colocar aí Nos comentários Essa não seria A época do auge Do Jedi Onde os Jedi Eram Incríveis Os Jedi Eram extremamente Poderosos A alta república Mas o que que é isso? O que que aconteceu Então com esses Jedi Que foram apresentados? Galera assim Não tem problema nenhum Aliás tem Porque é falta De construção A filha Do Milton Nascimento Adorei isso Toda vez Quando eu olho pra ela Ela me vem na cabeça Amigo é coisa Eu não Pra se guardar Mas assim E outra coisa A Osha Que é a menina Que acaba derrotando Tudo bem Ela rouba Mas é um negócio Muito infantil A estratégia dela Goku contra o Frieza É não Mas essa não é a Osha É a irmã Que é a Mai Eu sei Eu sei É a Mai Mas mesmo assim Ela não chegou a terminar Os ensinamentos Jedi Sim Pô Ela não consegue Tudo bem que ela está sendo Treinada por outro Tá sendo treinada por um Sith Tá sendo treinada por um Sith Mas pô meu Não dá pra você Jogar no lixo Um Jedi Assim né Mas isso daí Você já vem Vocês sabem muito mais Que a gente Vocês já perceberam que Existe a humilhação Do Jedi Então Exato Não dá Por mais que Porque é muita humilhação Você chega uma menina novinha Pra uma Jedi Extremamente experiente E pô Não dá né Bicho E joga uma É meio podre a cena Não E a Kunai Do tamanho de uma faca De uma espátula De passar patê Porra Que isso né gente Porra Pelo menos faz uma Kunai decente Pra atravessar Aquilo ali Atravessa a Trin Morre daquele jeito Ridículo Podre O jeito que morre Cara Você tem até uma tentativa legal De coreografia Plano aberto Coreografia eu gostei Plano aberto Podia acelerar um pouquinho mais Plano aberto E aí que vem o Aí que vem o O Saracutiê Porque assim Ela mata A Jedi A Trinity Aí ela vai lá Porque a Jedi Acaba salvando Um dos Donos do bar ali Donos do bar ali Aí a Mai Que é a irmã gêmea Da Osha Vai lá E agora Nunca mais Vou ler o Osho Aquele supermercado De outro jeito Posso até chamar ela De Osho Então assim Aí ela vai matar o cara E vê que ele tá Com uma criança E não mata Que é já pra você Olha ela não é vilã Ela matou A Jedi ali Mas ela Não é vilã Então sabe É tudo muito forçado Isso é muito forçado Primeiro A morte da Jedi É forçada Forçadíssima Forçadíssima Só tinha um cara ali Sabe É muito Pô Criatividade né Inventa uma outra forma É Podia fugir Da Jedi Não Esse truque Que ela usou Pra matar a Trinity É ridículo De básico Eu acho que uma das primeiras Como que um Jedi Experiente Cai nisso Eu acho que a segunda literatura Descoberta pelo ser humano Tinha um plano parecido Que esse Assim É muito ruim né galera É ruim pô Tanto que você não acredita né Você não acredita Pô meu Aí legal Aí ela foge Porque também ela escala a parede Tá Ela foge Ela foge Aí a gente é apresentado Pra irmã gêmea Que é a Oxa Isso Certo E logo de cara Você já tem aquela premissa De que Colocaram a culpa Nela Pelo crime cometido Pelo assassinato do Jedi E aí lógico Ai mas ela tem uma irmã gêmea Galera Essa hora Isso daí é quinta série Essa época Essa hora Eu lembrei de novela Nossa Ruth e Raquel Eu lembrei de novela Nessa época Nessa hora Eu lembrei de novela Falei Meu Deus Novela das seis Pô galera Irmã gêmeo É sacanagem hein Não E assim Super previsível Tá na cara Que daqui dois episódios Elas vão voltar a ser amigas Né meu Pô Ou no final É Não Pra mim vai ser antes E aí beleza Aí chega o Yord Que é um Jedi lá Cabelinho Né Cabelinho da moda Cabelinho PSG Cabelinho da moda Cabelinho atual Na régua Na grife Né Engraçado O corte ali É muito moderno Né Mas ok E aí Ele já dá O statement Wow Que eu aprendi esse termo Com ponder Que é quando você faz A marcação lacrate É isso aí Então A sua família Ela foi dizimada Suas mães Ai brother É a América Chaves É o noturno É a nova moda É a nova moda Ai caraca Aí já dá aquela E eu tenho certeza Que o episódio lacrate Vai ser do flashback Da história Eu tô Já tenho Isso aí E aí você tem É o cara do round 6 Né Que foi o mentor É Sim É o cara do round 6 Legal Legal Eu achei legal ali Legal ele Eu gostei dele também Ele tá fazendo bem É um cara extremamente pacato É o Sol É o Sol Extremamente pacato ali Né É Ele faz o sábio Isso E nós temos uma Jedi No comando É Filha do Piccolo É isso aí A gente já tem uma Jedi Galera Assim Se você parar pra se concentrar E olhar Usar a lupa É Da estética Exato Você percebe Muita coisa E é legal que a Oxa Ela faz uma Ela conserta a nave Né É E aí tem uma cena Que o pessoal Mas ninguém faz essa profissão Ela fala Mas é legal Né Sair ali Consertar Né Uma coisa extremamente feminina É mecânica né É A gente vê um monte E não tem problema nenhum Não tem problema Mas assim Isso dá É igual o cavalo Da pequena sereia Infelizmente é isso aí Você vai Você vai prestando atenção E você chega no cavalo Aí você vai Pô Até um cavalo bicho É Então É É assim que vai se desenhando E fiquem tranquilos Você que tá se contorcendo aí Porque a gente também tem uma É Tão divulgando O Alacraite Né Então tem umas coisas muito boas Que os atores estão falando Pô Muito boas Que corroboram com muito E assim Não é preciso ser muito inteligente A Kathleen Kennedy já deixou bem claro The Forces Female Já deixou bem claro E o South Park também Agora se você que tem Dificuldade de entender Ou se não quer Ver a realidade Aí é problema seu Continuando Aí por falta Né De colocar um Jedi Burro Você vai colocar o Shaka Aí chega o Shaka Né Porque a A irmã da Osha Né Ela É uma assassina de Jedi Então ela tá Matando vários Jedi Ela chega no Shaka O cara chega imponente O cara tá imponente Na posição de Lotus Flutuando Né No cabelinho Barbinha ali Só faltou mandar o Khan Khan Ali Essa cena eu achei muito bem feita Eu também gostei dessa aí Quando ela tenta Ela tenta bater nele E tem uma barreira Pô Ali é Shaka de Virgem Puro Ali foi mesmo Né Não tem outro Não tem outro Não adianta falar Qualquer que ali é Shaka de Virgem Aí ela tenta socar E ela bate numa barreira Invisível O que que ela faz Ela vai no Gigabyte Isso aí Que Pega o Gigabyte E meia porção de veneno Que o dono É o Ezra Miller Da Shopee É parece mesmo Eu pensei que era ele Eu tomei um susto Ele faz Um veneno Ela dá o veneno Pra ele Em vez dela E na força Ela coloca o veneno No chão Usa uma meia dúzia De palavrinha Uma PNL E que entra na mente do cara E o cara toma o veneno Não e assim Um dia assim Um dia anterior Ela tava espancando O campo de força No outro dia Ela E aí beleza Como é que é Tudo bom Que isso cara Caraca velho Cara assim É um roteiro É infantiloide cara Podre meu Meu É coisa ridícula isso cara É ridícula Aí beleza Aí chega né O Sol Que é o Até agora o Jedi O sábio Com o Yord Que é o outro O cabelinho Né E a Padawan Com o corte O corte de cabelo Corte atual Corte paulista É o cortezinho Da manifestação né Pô meu Caraca É só Você não precisa Nem se esforçar Olha É a primeira vez Que a gente tá trazendo Resenha de Star Wars No canal Eu nunca Até agora Quase quatro anos De linhagem Nunca tinha pego Uma obra tão fácil De enxergar As aplicações ideológicas Tão fácil galera Agora eu consigo Sentir O que vocês O que a maioria Porque a maioria tá O que a maioria De vocês sente Ao ver Essa corrupção Da obra de Star Wars Corrupção As HQs Elas estão no lixo HQ é lixo Ideológico De Star Wars E outra coisa Não é só Entender O Ver né O correto é ver O que eles estão fazendo É por toda A trajetória né Nós já vimos Muitas coisas Serem corrompidas E aqui não é diferente Só que a gente Tem o tempo Ao nosso favor A gente tem Declarações Ao nosso favor Declaração da CEO Declaração da diretora Declaração dos atores Declaração da empresa E fora o retrospecto Que é o que a gente Sempre fala aqui Qual é o retrospecto Da Disney O que ela tem feito Nas obras É muito simples Fora os outros estúdios Fora Hollywood Fora tudo Até os games A gente trouxe A Switch Bambi Inc Então galera Olha aí o O Stellar Blade E o Assassin's Creed Então não é mais segredo Então a turma Do Star Wars Eu acredito que Assim como nós A gente foi Acabou percebendo Com o tempo Mas já são quase Quatro anos Da linhagem Fazendo isso E mesmo Eu posso assistir Essa série Sem entender Absolutamente Nada de Star Wars Que dá pra perceber Exatamente Que dá pra perceber Porque ele te joga Os elementos Os elementos São trabalhados E se você não quiser Acreditar nos elementos Acredite na CEO O que a CEO Tá fazendo Qual foi a declaração Do próximo filme Do Star Wars Da diretora Eu quero Eu quero Deixar os homens Desconfortáveis Pô Por que? Por que isso? E quais são A maioria do público Qual é a maioria do público Do Star Wars? É masculino Desconfortável Significa o feminismo É porque Na cabeça deles Você precisa Pro feminismo Ter sucesso Você precisa diminuir O masculino Que é o feminismo Porque você poderia Muito bem Fazer um filme Com a mulher Mas o pessoal Tá todo mundo aqui Nivelado Não tem problema Você não precisa Destruir Uma figura Pra enaltecer outra Mas na cabeça deles É assim Porque é a guerra De classe Essa classe Não pode ser igual A minha Tem que ser muito melhor Né? Mais virtude E assim É Eu lembrei de Dennis O Pimentinha Né? Isso aí Caramba Que ofensa Pro Dennis Isso É uma ofensa Porque é uma história De uma Parece uma fábula Ah, mas o Star Wars Não, o Star Wars É uma história bem contada É quinta série, galera É, porque é uma criança Que vai destruindo os Jedis É, cara Não, é muita É assim São Jedis experientes Sendo humilhados E aí a gente entra Num ponto A gente já destacou Os pontos positivos A luta da Mai Contra o Sol É legal Eu gostei Campo aberto Plano Coreografia Tem até um Kung Fu Meio tímido Né? Agora Como ela usa pra escapar Ela faz um tornado Pra escapar E ali ela tá lutando Contra dois Jedis Ela faz meio que Eu entendi isso Usa força na areia Mas como aquilo Virou um Como aquilo virou um Não é o O O Rasengan Shuriken Não Não, não, não E aí assim Coreografias ok Mas É vazio É E lacrate E aí Como a gente tinha falado No começo do vídeo Essa Essa série Ela pode Tá? Não tô falando que vai Ela pode causar um buraco Na trilogia Por quê? Os acólitos Eles são treinados Pelo Sif Inclusive aparece o Sif Né? Ali na rocha No final Né? Com a Mai Olhando pro Sif Né? Ou a Sif Né? É Provavelmente Se você tem um Sif Se revelando Agora Entre em confronto Com o episódio 1 Pois O Yoda Comenta No episódio 1 Que Não aparecia um Sif A eras E o Yoda No episódio 1 Ele tem 800 anos E essa série Se passa 100 anos antes Do episódio 1 Então o Yoda Tá vivo Tá vivo? Não Pode ser É bom pra série Colocar o Yoda Em determinado momento Não Estraga né? Vai estragar o Yoda Vai destruir o Yoda Vai Mas pra série é bom Você falar Ó tem o Yoda Aqui na série Pra série é bom Agora é claro Que vai destruir o Yoda Não tenha a menor dúvida E eu sempre falei aqui Meu Por que que não faz o Yoda O spin-off perfeito É o Yoda Pô Faz o Yoda A trajetória do Yoda Pronto É o negócio mais fácil De fazer Mas é isso aí Agora eu tô muito curioso Pra saber como é que vai Vai ser esse confronto aí Quem é A Sif Porque eu tô achando Que é A É Ou Tô achando Ou Elo Tô achando Ou Elo Mas assim É muito fraquinho Muito fraquinho Nota pros dois episódios André Três Então eu vou Dar nota dois Tá Um Um pro episódio 1 E um pro episódio 2 Um e meio Um e meio então É Eu quero que vocês Coloquem aí nos comentários A nota de vocês Que é muito importante E Vamos trazer a resenha Episódio por episódio Eu lembrei de Ralo Também É Ralo né Lembrei bastante de Ralo O cabelinho da Da Padawan Bem parecido com a minazinha Lá do Ralo né Que não tem no jogo Que não tem no jogo É isso aí Ai 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 Vamos lá É Coloquem aí nos comentários A opinião de vocês Que é muito importante Obrigado a todos Que chegaram até aqui Deem um triple c Se inscrevam no canal E que meus sentimentos Estejam com você Tchau 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 Tchau